O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas faz balanço, participou no Encontro Mundial da Cultura, que teve lugar no México 40 anos depois, sob o lema Pensar o papel das culturas no desenvolvimento das nações. De regresso ao país, Abraão Vicente faz o balanço do evento e destaca as principais recomendações com várias propostas específicas para o setor em Cabo Verde. 40 anos depois, o Encontro Mundial da Cultura reúne no México cerca de 150 ministros da Cultura para pensar o papel da cultura no desenvolvimento das nações. O ministro da Cultura, Abraão Vicente, que esteve presente, acompanhado do presidente do IPC, Jair Fernandes, destaca pelo menos três recomendações do documento final. A primeira é a reafirmação da centralidade da cultura no desenvolvimento dos países e a construção de um novo objetivo concreto para a cultura. Portanto, reconheceu-se em México que os Objetivos de Envolvimento Sustentáveis aprovados pelas Nações Unidas e implementados pelas nações deixaram a cultura para trás, quando, de certa forma, o lema das Nações Unidas era não deixar ninguém para trás. E não havendo um objetivo concreto para o setor das indústrias criativas e o setor cultural, de certa forma, não se incentivou e não se agarrou a oportunidade de colocar a cultura e as políticas culturais na centralidade. A minha intervenção no painel sobre o futuro das indústrias criativas chamei a atenção para a necessidade de esclarecimento e uma larga difusão do próprio conceito das indústrias criativas. O facto de estar alavancado ao conceito de propriedade intelectual e de direitos de autor alertei para o facto dos países terem de ter um mesmo quadro legal para que a propriedade intelectual seja respeitada dentro daquilo que são os padrões jurídicos internacionais. Que instrumentos temos para a governança do setor cultural? Ou seja, o empoderamento das instituições culturais ligadas aos museus, ao património, ao sistema de financiamento e a um sistema de cobrança de direitos de autor que seja perene. Abrão Vicente lembra que o orçamento da cultura raramente passa meio milhão de contos cabo-verdianos. Prática de investimentos também de outras paragens. Por isso, defendeu o seguinte. A ideia de ter de haver tetos mínimos, foi uma proposta concreta de Cabo Verde que também foi largamente difundida nos demais debates. A ideia de haver não uma obrigatoriedade, mas a assunção por parte dos Estados de um teto mínimo para investimento na cultura. Segundo Abrão Vicente, Cabo Verde também alinhou com a agenda crucial do Grupo África, que insiste em fazer uma única grande agenda que visa o retorno dos itens culturais retirados do continente africano durante o período colonial. E a reconhecida pujança das políticas públicas de Cabo Verde no setor cultural, ficou manifestada a vontade de Cabo Verde ser integrada na equipa de trabalho que vai elaborar o plano de ação do Encontro Mundial de México. ...para fazer parte...